Quero falar um pouquinho, na verdade, é uma maneira de gerarmos emoções positivas por meio do cultivo das forças pessoais. E nesse caso, é muito importante que a gente conheça as nossas forças pessoais. As forças pessoais são as nossas, aquelas que são as mais fortes na gente. E forças de caráter são as descrições das potencialidades humanas. Então, o conhecimento das forças é a espinha dorsal da psicologia positiva. Como vocês sabem, eu sempre falo que as emoções positivas têm a capacidade de desfazer os efeitos negativos do estresse. E quando a gente fala em emoções positivas, não é só a alegria. Existem uma série de emoções positivas. Eu sei que vocês estão cansados já de me ouvir falar isso e vou cansar mesmo, porque eu vou ficar repetindo isso. E emoções positivas são várias. Serenidade, orgulho, esperança, admiração, inspiração, diversão, gratidão. Sim, gratidão. Então, existem uma série de emoções positivas. Então, a gente precisa pensar em atividades que gerem emoções positivas. Todos nós estamos precisando, viu? Só que, o que eu quero chamar a atenção de vocês? A gente fica procurando um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. E, na verdade, a gente precisa se aprofundar naquilo que a gente já tem. Já já eu volto a falar das forças. O cultivo das emoções pelo uso intencional das forças. Se permitir vivenciar intencionalmente emoções positivas pelo uso das forças. Mas, às vezes, a gente fica procurando, procurando, procurando. E não, a gente já achou, a gente só precisa se aprofundar. Eu vejo muitas pessoas pedindo, Ai, Miriam, técnicas de respiração, técnicas não sei o que. Falei, gente, não é técnicas. É se aprofundar naquilo que tem. A respiração de quatro tempos. Inspira em quatro, prende quatro, solta quatro. Eu tinha ensinado em alguns vídeos anteriores, Fazer essa respiração de quatro tempos, contando dez respirações. Eu sinto a calma, eu sou a calma. Eu sinto a calma, eu sou a calma. Conseguiu fazer as dez? A próxima vez, você vai fazer a mesma coisa, só que doze vezes. Fez? Da próxima vez, você vai fazer quinze. Conseguiu fazer as quinze? Da próxima vez, você vai fazer vinte. A questão é sempre se aprofundar em uma técnica. Porque o que acontece, isso eu vejo muito, vejo de monte. As pessoas estão procurando, 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 mas não fazem nada, nenhuma. O que acontece, né? Ai, não, deixa eu fazer, me disseram que isso é bom. Ai, não adiantou, deixa eu ver outra, deixa eu... Não, e não é assim. Não é assim. O processo de educação emocional, um processo de regulação emocional, precisa ter repetição. Precisa ter sistematização. Todos os dias, quem me conhece sabe, todos os dias eu acordo, eu faço a minha oração do amanhecer. Se eu erro, eu volto de novo. Eu tenho que fazer aquela minha oração do amanhecer sem errar mentalmente. Faço os meus exercícios de respiração, faço a minha meditação. Então, a questão que o Covid, o que aconteceu, né? Ele revelou que as pessoas estão só buscando técnicas assim e não estão fazendo. E lembrando que o nosso cérebro é o órgão que mais se adapta às mudanças no ambiente, né? Mas que mais se adapta às atividades repetitivas. Para ele modificar, eu preciso fazer sempre a mesma coisa, né? Então, isso eu vejo muito, né? Pedem, 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 mas o tipo senta e faz. Ai, já me acalmei. Pronto. Ai, ufa, agora posso continuar fazendo a mesma coisa. Não. Você acalmou? Você vai ficar mais dez minutos nesse estado de calma. Entendeu? Do tipo, é como se, ufa, ai, me acalmei, passou, senti o alívio. Não, agora você vai ficar mais um pouquinho nesse estado de calma. É um processo. Então, fez a respiração de quatro tempos, fez dez. Ai, consegui fazer dez, que bom. Deixa eu fazer mais cinco. Vou fazer cinco. Né? Esse é um processo. Né? E aí, eu tava falando no começo que eu queria compartilhar com vocês uma das formas, né? De se cultivar emoções positivas, conhecendo as forças de caráter, né? Como? Eu quero convidá-los. Gente, vocês sabem disso. Eu amo filmes. Eu sou cinéfila. Eu assisto, sim. Eu leio os bastidores. Eu leio quem gravou, quem deixou de gravar. É o meu interesse. Eu tô vivenciando emoções positivas de interesse. É um tema que eu gosto. Filmes. Pra eu vivenciar emoções positivas, o interesse é uma emoção positiva, né? Estudada dentro da psicologia positiva, eu me interesse mesmo dos bastidores, onde foi gravado, quem gravou, quanto tempo durou a gravação, qual foi o cenário, quais os prêmios que ganhou, se ganhou, porque ganhou, perdeu, porque perdeu. Então, eu estou vivenciando emoções positivas como interesse quando eu me envolvo com um filme, né? Então, eu queria dar uma dica de um filme muito bacana, muito bacana, que trabalha a força da perspectiva. A perspectiva, a gente pode dizer que ela tem um sinônimo de sabedoria. A perspectiva, dentre as forças, é a que mais se aproxima da sabedoria. É uma força cognitiva, tá? É uma força cognitiva que envolve saber aplicar determinados conceitos na vida prática, né? Envolve sabermos, tipo, ó, aí que tá, o que é a perspectiva que se aproxima da sabedoria? Ter só a informação não basta, isso é informação, isso é informação, isso a gente tem de monte. Discernir e usar essa informação, isso serve pra mim, isso serve pra ele, isso serve pra outro. Isso é perspectiva e isso é aquilo que se aproxima da sabedoria. É aquilo que eu falei no começo, fica buscando, 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 e sendo que não, já tem, agora eu só preciso aplicar. Essa é a sabedoria. Ela consegue usar as informações de modo prático, né? É uma forma, consegue utilizar a informação de uma forma que faz sentido pra si, faz sentido pro outro, tá? Então, a minha dica de filme, pra vocês vivenciarem, aprenderem um pouquinho sobre as forças da perspectiva, é Poder Além da Vida. É um filme de um ginasta olímpico, né, que tinha sofrido um acidente, né, perdeu os movimentos. É uma história real, é uma história real, e aí ele encontra um personal, vamos dizer assim, ele encontra, não, um mentor, um tutor, vamos dizer assim, que começa a ajudá-lo a se reconstruir, né, a se reconstruir como um indivíduo, né, e começa a ensiná-lo muitas lições da vida, né? Então, a gente consegue enxergar no filme Poder Além da Vida, muitos conceitos básicos da psicologia positiva, né, como a atenção plena, né, como a atenção plena. A gente consegue verificar durante todo o filme, como é um filme já antigo, né, vocês encontram, acho que facilmente, tá? Poder Além da Vida. Então, durante todo o filme, a gente consegue enxergar algumas ferramentas básicas da psicologia positiva, como, por exemplo, a atenção plena. Vocês vão ver, tem uma cena que ele fala assim, ah, não tá acontecendo nada, né, ele é irritadíssimo, ele é arrogante, ah, não tá acontecendo nada. O cara pega, o quê? Não está acontecendo nada? Não, ele não fala assim, tá? Ele, aí eu tô dando uma dose. E ele mostra quantas coisas estão acontecendo no momento presente. Então, isso é a atenção plena, né? Vocês conseguem perceber também a gestão emocional, Então, ele ensina, ele questiona, né, ele instrui o personagem, ele ensina o personagem sobre o savoring. O savoring é um... É uma ampliação do desfrutar o momento presente. Então, por exemplo, se você vai tomar uma taça de vinho, Você vai parar tudo o que você está fazendo Pra tomar essa taça de vinho. Você não vai tomar duas taças, três taças, quatro taças, cinco taças. É aquilo que eu falei. Não fica buscando o vinho mais saboroso, o vinho mais... Aprofunda no sabor. Senta e gole. Deixa ele dar um gole. Deixa ele... Passar pela sua boca. Sinta o gosto. Isso é um exemplo de savoring. E aí, o que a pessoa... O que a gente vê muito é que as pessoas ficam procurando, procurando, procurando. E não, já está aqui. Ai, não gosto de vinho. Então, na refeição. Antes de comer, olha pra comida. Respira. Agradece. Colherada. Sente o sabor. Deixa o talher. Sente o sabor. Isso é savoring. Isso é criar emoções positivas no momento presente. Vocês estão me entendendo que não é ficar procurando um monte de coisas e sim fazer. E tudo isso é um processo. É um processo. Meu marido, né? Meu marido e meus filhos, né? Eu gosto de chocolate. Quem não gosta? Que atire a primeira pedra. Então, eu gosto de chocolate. E meu marido, ele fala que quando eu como chocolate, ele tem vontade de me filmar, porque parece que eu estou fazendo comercial do chocolate. Mas eu realmente, eu vivencio o savoring. Porque se eu não vivenciar o savoring, você come duas barras de chocolate. Então, a chance de eu comer menos chocolate é vivenciando o savoring. Aí, ele fala, nossa, parece que você está fazendo comercial do chocolate. Porque eu pego... E eu deixo derreter na boca. Aí, eu deixo também derreter nos dedos, que é para eu lamber depois. Chocolate de dedo tem um gosto super delicioso. A linha de raciocínio é o seguinte. Nós precisamos, tá? Nós precisamos criar emoções positivas no momento presente. Tá? Ok? Por quê? Porque emoções positivas têm a capacidade de desfazer os efeitos negativos do estresse. Ok? Meu filho, de oito anos, na hora do almoço, a gente estava almoçando. Ele falou assim, mãe, hoje tem super lua. Eu falei, você já sabe que horas vai ser? Ele falou assim, acho que vai ser onze e meia. Eu falei, beleza, então vamos ver a super lua. Eu posso vivenciar savoring? Apreciando a super lua? Eu posso. Ficar lá, amontada. Sim, eu posso vivenciar o savoring, vivenciando, olhando a super lua. E isso é criar emoções positivas no momento presente. Isso é criar emoções positivas no momento presente, por meio da admiração. Tá? Então, são conceitos que, assim, só tem diferença didática. Só tem diferença didática. Mas, é tudo junto. Savoring é a capacidade de desfrutar e de gerar emoções positivas no momento presente. Eu ir lá, ficar admirando a lua, eu estou vivenciando a emoção positiva da admiração no momento presente. Ao querer desfrutar esse encantamento da super lua. Tá bom? Então, o importante é que faz bem. Tá? O importante é que faz bem. É uma forma de vivenciarmos emoções positivas. E a questão é de ficar parando de buscar e fazer mais. Fazer e se aprofundar. Vocês sabem, quem me conhece, eu falo que a gente não precisa de terapia. A gente merece terapia porque a gente merece cuidar da gente. A gente merece aprender todas essas ferramentas. Mas, principalmente, se aprofundar nessas ferramentas. Se aprofundar nessas ferramentas. Savoring é criar emoções positivas no momento presente por meio do desfrutar aquilo que está acontecendo no momento presente. Flow é um estado mental positivo, também cultivado no momento presente, quando eu estou vivenciando uma atividade desafiadora. Desafiadora. E todos os meus pensamentos, todas as minhas ações estão voltadas para essa atividade. E quando acaba, eu tenho a sensação de que eu cresci. Há crescimento do self. Há crescimento do self. Miriam, eu posso sentir flow assistindo um filme? Pode. Pode. E, principalmente, se esse filme, ele é edificante. Ou seja, você consegue aprender alguma coisa. Então, você pode sentir flow e você pode sentir savoring ao mesmo tempo. Mas o flow, o flow, por que é savoring? Você pode, uau, eu estou aqui compartilhando todo mundo. Uma das definições dele é isso, é que tem crescimento do self. E as outras pessoas, ao verem você em flow, elas também, opa, são puxadas para cima. Elas também são puxadas para cima.